Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quanto rendem 100 ações da Taesa. Esse é mais um vídeo da série que eu venho trazendo aqui, dizendo quanto rendem 100 cotas, no caso dos fundos de investimento imobiliário, ou 100 ações, no caso de empresas. Mas antes de começar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Agora vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para você tudo em detalhes. Não só o tanto que você poderia ganhar com 100 ações da Taesa nos últimos 12 meses, como também o tanto que você poderia ganhar reinvestindo esses dividendos recebidos ao longo dos anos. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou liberar também três materiais gratuitos para você. Um guia de dividendos, que é o tema do vídeo de hoje, um guia de renda fixa e também um guia de fundos de investimento imobiliário. Mas só para quem ficar até o final do vídeo. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui no Status Invest, que é onde eu vou buscar informações da Taesa, que é a empresa que a gente quer analisar. Primeiro eu vou colocar aqui o ticker dela, da unit dela, que é Taee11. Lembrando que no caso da Taesa, existe o Taee3 e também existe o Taee4. Sendo o 3 as ações ordinárias da empresa, que tem direito ao voto. E o 4, que são as ações preferenciais, que elas têm preferência no caso do recebimento de dividendos. Mas a gente vai utilizar aqui a 11, que é uma cesta de um conjunto de ações Taee3 e Taee4. Uma unit é uma junção de algumas ações delas. Então vamos lá. A Taesa é uma empresa muito conhecida, principalmente pelos investidores iniciantes, porque ela distribui muitos dividendos. A gente está vendo aqui, logo no início, que ela tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 17,66%. Isso é muito alto. Mas muita gente não sabe nem o que é a Taesa, como que ela trabalha, como que ela ganha dinheiro. Então, falando um pouco mais sobre ela, ela é uma empresa de transmissão. que atua no Brasil todo. E ela tem um portfólio de ativos bastante diversificado. Além de ter uma gestão eficiente também, que ajuda ela a lucrar bastante. Ela é uma empresa que vem tendo resultados consistentes ao longo dos anos. E isso faz com que muitos investidores gostem dessa empresa. Por ela ser uma empresa de estrutura sólida e bem gerenciada, isso tem permitido que ela se destaque no setor elétrico brasileiro. Além disso, ela vem adotando cada vez mais estratégias, práticas sustentáveis no seu negócio, fazendo com que ela contribua com a preservação do meio ambiente e também para o desenvolvimento econômico das comunidades onde ela atua. Então, para os investidores que gostam de receber dividendos, o setor elétrico é um dos principais setores do Brasil nesse sentido. Então, ela é uma empresa interessante para quem busca investir nesse setor. Mas você deve sempre estudar mais sobre qualquer empresa que você tenha interesse em investir. Então, você conhecer a história, os desafios e as práticas adotadas pela Thaísa pode ser uma forma de você se manter atualizado e entender como as empresas do setor elétrico estão se posicionando diante desse mercado. Agora, vamos lá. Depois que eu fiz esse breve resumo da Thaísa, para quem não conhecia, agora conhece um pouco, vamos às informações mais importantes dela. A primeira aqui é o valor atual da ação, que está em R$35,13. Nas últimas 52 semanas, seu valor mínimo foi de R$31,68, enquanto que o valor máximo foi de R$39,69. O Dividend Yield, como já foi falado, está em 17,66%. É uma empresa que pagou nos últimos 12 meses R$6,18 em proventos. Para calcular o Dividend Yield, basta você pegar esse valor aqui, que foi distribuído nos últimos 12 meses, e dividir pela cotação atual da empresa. Você vai chegar nesse resultado de 17,66%. Além disso, ela teve uma desvalorização de um pouco mais de 7% nos últimos 12 meses. Agora, vamos descer um pouco a tela aqui, para a gente ver algumas informações importantes. Como a composição dessa Unity, por exemplo, que eu falei, que a Thaísa 11 é uma cesta que compõe outras ações da empresa. No caso da Thaísa, essa Unity é composta por uma ação da E3 e duas ações da E4. Então, quando você compra uma Unity, você vira dono de uma ação da E3 e duas da E4. É a mesma coisa. Agora, vamos descer um pouco mais para a gente olhar aqui os indicadores da Thaísa. O primeiro, vamos falar aqui do Dividend Yield. Vou clicar nesse símbolo para a gente ver com mais detalhes. Aqui a gente percebe que a média dos últimos anos foi de 11,63%. E hoje está em 17,62%. Significa que está muito acima da média. Já é uma empresa que, na média, paga muitos dividendos. Hoje está muito acima da média. Está pagando dividendos demais. Se a gente for olhar nesse gráfico de linhas aqui, ele está no máximo, que é o maior valor desses últimos anos, 17,62%. Enquanto que o menor valor foi de 6,06%, que já é um valor legal. Agora, vamos olhar também o preço pelo lucro, que diz o seguinte. Quanto tempo a empresa precisa lucrar o lucro de hoje para pagar o preço dela? Vamos supor que o preço da ação é R$10,00. E ela lucra o equivalente a R$2,00 por ação por ano. Se ela lucra R$2,00, ela precisa lucrar 5 anos, R$2,00, para chegar no preço dela de R$10,00. Então, é isso que significa o preço sobre o lucro. O preço sobre o lucro médio da Taísa é de 7,42%. Só que o atual está um pouco acima. 8,35%. Um pouco acima. Isso pode indicar que a empresa esteja cara. Mas, como a gente sabe que para analisar se a empresa está cara ou barata, a gente precisa olhar um conjunto de indicadores, o dividend yield, por exemplo, pode indicar hoje que ela esteja barata. Então, só olhando para isso aqui, a gente não consegue dizer se ela está cara ou barata de verdade. Vamos olhar mais um indicador aqui, interessante, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador diz o seguinte. Você pega o preço para você comprar todas as ações dessa empresa hoje e divide pelo valor do patrimônio dela hoje. Então, se a gente for olhar hoje, a média desse indicador da Taísa é de 1,63%. E na data atual está em 1,84%. Então, isso significa o quê? Você está pagando para comprar a Taísa hoje quase o dobro do valor do patrimônio dela. Vamos supor. O seu patrimônio hoje é o quê? Ah, eu tenho um carro que vale 50 mil reais. Qual é o preço do seu carro no mercado? Qual é o preço que você quer receber pelo seu carro se você for vender ele hoje? Ah, eu quero vender por 100 mil. Nesse caso, o preço, 100 mil, pelo valor do seu patrimônio, que é um carro de 50 mil, seria igual a 2. 100 dividido por 50 dá 2. Então, isso indicaria que você está pedindo um pouco caro pelo seu carro, não é verdade? Então, esse indicador aqui pode também significar que hoje a Taísa esteja sendo negociada a um valor um pouco caro. Mas, novamente, a gente nunca pode pegar um único indicador de forma isolada e tornar isso uma realidade da empresa. Agora que a gente já viu alguns indicadores interessantes da Taísa, vamos olhar algumas informações já sobre dividendos, que é o que o pessoal gosta de ver da Taísa. Aqui nessa parte de eventos corporativos, vamos levar para o período máximo e agrupar por ano e a gente consegue ver que a Taísa, se você for traçar uma reta aqui de 2017 para cá até 2012, ela vem distribuindo dividendos crescentes e isso é muito interessante. Aqui em 2023 está menor porque o ano não chegou nem no meio ainda, mas nos últimos anos ela está aumentando os seus dividendos. Vamos descer um pouquinho mais para ver qual é a frequência que a Taísa paga os dividendos. A gente percebe que ela paga algumas vezes por ano esses dividendos e juros sobre capital próprio, mas não paga todos os meses, né? Como a gente já sabe, no Brasil só três empresas pagam dividendos todos os meses. Então, o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Banestes. Agora vamos descer um pouco mais para a gente ver outras informações interessantes da Taísa, como o seu lucro líquido ao longo dos anos. Então vamos colocar aqui no período máximo e tirar os proventos e o payout para ficar mais fácil a visualização. Então, a gente percebe que a Taísa também tem um lucro crescente ao longo dos anos, sendo que 2020 e 2021 ela lucrou mais de 2 bilhões de reais, foram os anos com o maior lucro da empresa. Então é uma empresa que lucra bastante. Agora que a gente já viu as informações atuais da Taísa, já vimos alguns indicadores básicos da empresa, básicos mais importantes, também já vimos informações sobre os dividendos e sobre a lucratividade da empresa, vamos fazendo uma conta aqui para a gente saber quanto que rendem 100 ações da Taísa. Para isso, vamos subir lá na primeira parte da página, onde a gente vê o tanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, que foi de R$6,18. Vamos abrir a calculadora aqui e multiplicar por 100, porque isso aqui é o valor pago por uma ação e a gente quer saber quanto foi pago por 100 ações. Então, abrindo aqui a calculadora, vamos lá, R$6,1899 por cada ação multiplicado por 100. A gente chega em um resultado de R$618,99. Agora, vamos ver quanto que isso daria por mês. Para isso, a gente divide por 12. E aí, a gente receberia um pouco mais de R$50,00 por mês, se a gente tivesse 100 ações da Taísa, só de dividendos, nos últimos 12 meses. E quanto que a gente teria que ter investido para ter esse valor? Vamos aqui multiplicar 100, que é a quantidade de ações que a gente quer analisar, pelo preço dela hoje, que é de R$35,13. A gente chega em um valor de R$3.513,00. É o tanto que a gente teria que ter investido em Taísa para receber R$618,00 de dividendos em um ano ou R$51,00 de dividendos por mês na média. Agora, vamos fazer uma análise aqui comparativa da Taísa com o Ibovespa nos últimos anos, caso você tivesse reinvestido todos os dividendos recebidos por ela. Para isso, nós estamos aqui utilizando o Ibovespa, claro, que já foi citado, que é o índice principal da nossa Bolsa de Valores, e a Taísa. Nos últimos dois anos, reinvestindo todos os dividendos recebidos, você teria uma rentabilidade de 42% com a Taísa, contra uma desvalorização de 10% do Ibovespa, para dar uma diferença de mais de 50% em dois anos. Isso é bastante coisa, né? Agora, vamos levar também para um prazo maior aqui, de 10 anos, para ver como fica essa diferença. A gente percebe que, em 10 anos, a rentabilidade da Taísa, incluindo o reinvestimento de dividendos, chega a mais de 700%, contra uma valorização de 89%, e o Ibovespa. Essa diferença enorme é causada pelo reinvestimento dos dividendos. É claro que, no longo prazo, a gente tirando aqui, a gente percebe que a Taísa já rendeu mais do que o Ibovespa, naturalmente. Deu 339%. Mas, incluindo o reinvestimento dos dividendos, dá mais que o dobro, dá mais que 700%. Esse é o efeito bola de neve do reinvestimento de dividendos. E agora, para você que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar na descrição um link com os guias que eu falei lá no começo do vídeo, um guia básico de renda fixa, um guia de dividendos, onde eu explico tudo sobre dividendos, e também um guia de análise de fundos de investimento imobiliário. Um guia que ajuda bastante para você que é um investidor iniciante e que não sabe como iniciar a sua análise dos fundos imobiliários. Então, dá uma olhada lá na descrição, que eu vou deixar os links lá. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário dizendo o que você achou desse vídeo e qual é a outra empresa ou fundo imobiliário que você quer que eu faça um vídeo como esse. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que não sabe ainda qual é o tamanho do poder do reinvestimento e dos dividendos. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, arroba pedrofagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima. E aí